Música Governo se for subsídio para uma cãe roto e a território nacional, não é registrado no IHRA Cartão Família. Leu-se o reunião Conselho-Ministro e a Palácio-Governo dele, quarta semana, aprova o projeto de decreto-lei para alteração da HULUC Decreto-lei nº 12.0.202, nº 25.05, com subsídio para uma cãe de cãe de fim do ano. Para alteração, o presidente da República está sendo um bom e-mão vulnerável cãe e a direita roto a reta o subsídio dolar atos cãe de cada uma cãe não é aprova o orçamento ratificativo de NEM. Quando o subsídio é um fim do ano para uma cãe de cãe de cãe. A referência não é bem, mas a parte de artigo 1 ou 2 não vai criar confusão, mas vai ser claro. Então, vai ser claro que a proposta é para o subsídio de CFO de forma universal. Para não ter dúvida sobre o artigo 1.0.202. não é bem, mas a intenção é que o governo não vai gerar decisão. A intenção do governo não vai ter atribuído uma forma universal. A CIDADE NO BRASIL Agustin da Costa, GEMEN